Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais no seu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não voltar Não vou tocar mais no seu corpo Nunca mais vou te beijar Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não voltar Eu vou sofrer pra te esquecer Eu vou sofrer pra te esquecer Vejo em teu olhar Que longe está O seu pensamento Eu posso sentir Tamanha tristeza Que vive aí dentro Que vive aí dentro Não sofra assim Eu falo por mim Vai apagar com o tempo Deixa eu te amar Deixa eu te amar de verdade Não sou só o teu anjo amigo Sou tua metade Tira de vez do seu peito Essa solidão E deixa eu te amar direito Esqueça o passado Lembrança só vai Te machucar por dentro Não sofra assim Eu falo por mim Vai apagar com o tempo Deixa eu te amar de verdade Não sou só o teu anjo amigo Sou tua metade Tira de vez do seu peito Tira de vez do seu peito Essa solidão E deixa eu te amar direito Deixa eu te amar de verdade Não sou só o teu anjo amigo Não sou só o teu anjo amigo Depois de tudo o que houve Entre nós dois Entre nós dois, meu amor Eu não consigo esquecer Então me faça um favor Volta pra mim, paixão Toca o meu corpo Toca o meu corpo outra vez Tô te pedindo o perdão Nem que seja a última vez Eu te prometo amar Como você sempre quis Venha comigo morar Eu vou te fazer feliz Eu tenho um ranchinho No canto da serra Na verdadeira mar Pra gente se amar A luz da lua No colo da noite Namorar Pegou o nascer do sol Ouvir o galo cantar Um cafezinho Um cafezinho bem quente Um fogão de lenha queimar E viver pra sempre Rir nos seus braços Tomar a Deus Isso não ser só um sonho Eu quero três coisas Pra nossas vidas Uma manhã, uma tarde, uma noite Só eu te amo 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 Pegou o nascer do sol Ouvir o galo cantar Um cafezinho Um cafezinho bem quente Um fogão de lenha queimar E viver pra sempre Rir nos seus braços Tomar a Deus Isso não ser só um sonho Eu quero três coisas Pra nossas vidas Uma manhã, uma tarde, uma noite Só eu te amo 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 Tentei trocar teu corpo Por esse ou aquele outro Vi que não sou capaz Teu colo é sedução E o toque das suas mãos É demais Meu corpo ardendo em chamas Teipo e rolo na cama E você Sussurra o meu nome Diz que é o meu telefone E diz que quer me ver Só queria ter uma noite A mais pra te amar Da janela eu vejo a lua Refletindo na rua Trazendo o seu olhar A quilômetros de distância Eu fico aqui na ânsia De encontrar você Ficar uma semana Distante de quem ama É o mesmo que morrer A quilômetros de distância Eu te amo 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 Tentei trocar teu corpo por esse ou aquele outro Vi que não sou capaz Teu colo é sedução e o toque das suas mãos é demais Meu corpo ardendo em chamas, dei pirrolo na cama E você? Sussurra o meu nome, diz que é o meu telefone E diz que quer me ver Só queria ter uma noite a mais pra te amar Na janela eu vejo a lua refletindo na rua Trazendo seu olhar A quilômetros de distância eu fico aqui na ânsia De encontrar você Ficar uma semana distante de quem ama É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer Diz pra mim o que é que eu faço Pra conseguir te convencer Se o calor dos meus abraços Foram feitos pra você Se em você Faltar carinho O mundo eu tenho Pra te dar Se me quiser Só um pouquinho É só me telefonar Liga pra mim Pra dizer que há tempo me ama Quer ficar comigo e me leva pra cama Fazer o que o seu corpo e o meu desejar Diga que dos meus abraços você sente saudade E que o nosso sonho será realidade Foi só um pesadelo e você vai voltar Foi só um pesadelo e você vai voltar Liga pra mim Pra dizer que há tempo me ama Quer ficar comigo e me leva pra cama Quer ficar comigo e me leva pra cama Fazer o que o seu corpo e o meu desejar Diga que dos meus abraços você sente saudade E que o nosso sonho será realidade Foi só um pesadelo e você vai voltar E que o seu corpo e o seu corpo e o seu corpo e o seu corpo Liga pra mim Liga pra mim pra dizer que há tempo me ama Quer ficar comigo e me leva pra cama Fazer o que o seu corpo e o meu desejar Diga que dos meus abraços você sente saudade E que o nosso sonho será realidade Foi só um pesadelo e você vai voltar Liga pra mim pra mim Liga pra mim pra dizer que há tempo me ama Quer ficar comigo e me leva pra cama Fazer o que o seu corpo e o meu desejar Diga que dos meus abraços você sente saudade E que o nosso sonho será realidade Foi só um pesadelo e você vai voltar E que o meu desejar Eu sou um pesadelo e você vai voltar Eu sou um pesadelo e você vai voltar E que o meu desejar Eu sou um pesadelo e você vai voltar Foi assim que aconteceu De repente o adeus Veio te afastar de mim O meu mundo desabou No instante em que você falou Vai ser melhor assim Doeu te ver indo embora Levando a nossa história A saudade você não levou Como é que eu vou te esquecer Se a solidão vem me enlouquecer Toda noite sem você Eu choro de saudade de nós dois Choro por pensar que talvez nunca mais Seus abraços, seus beijos Mataram meus desejos Nunca mais, nunca mais Sentirei na pele o seu calor Ouvirei sua voz me chamando de amor Por favor me diz Que mal eu te fiz Se tudo que eu quis Foi te ver feliz Eu choro de saudade de nós dois Choro por pensar que talvez nunca mais Seus abraços, seus beijos Mataram meus desejos Mataram meus desejos Nunca mais, nunca mais Sentirei na pele Sentirei na pele o seu calor Quem me words Os abraços, seus beijos Mataram dos meus desejos Nunca mais, nunca mais Amar os desejos Sentirei na pele o seu calor Ouvirei sua voz me chamando de amor Por favor me diz que mal eu te fiz Se tudo que eu quis foi te ver feliz Você foi cruel comigo Com seu jeito estúpido de amar Você me feriu por dentro Mexeu com meu sentimento Só me fez chorar Você me prometeu o mundo Eu te dei de tudo e tudo deu em nada Me seduziu e me usou Depois me deixou sozinho nessa estrada Eu já não sei pra onde ir Sem você aqui estou perdido Eu vou seguindo o meio a esmo Já não sou eu mesmo tudo sem Sentido Eu ainda sonho com você Tocando no meu corpo na madrugada Acordo sentindo seu cheiro O gosto do seu beijo e da sua boca molhada O meu coração Quer seu coração aqui Eu não sei sair desse escuro E nem pra onde ir E na escuridão Seu nome eu chamo Não sei por que tanto te amo Eu já não sei pra onde ir Sem você aqui Eu já não sei pra onde ir Sem você aqui Estou perdido Estou perdido Eu vou seguindo o meio a esmo Já não sei pra onde ir Sem você Já não sou eu mesmo Tudo sem sentido Eu ainda sonho com você Tocando no meu corpo na madrugada Acordo sentindo seu cheiro O gosto do seu beijo e da sua boca molhada O meu coração Quer seu coração aqui Quer seu coração aqui Eu não sei sair desse escuro E nem pra onde ir E na escuridão Seu nome eu chamo Não sei por que tanto te amo Te amo Eu te amo Se você deixar Eu quero consertar Eu quero consertar as coisas Eu quero ser o novo homem Que você sonhou Se você deixar Vai ter o maior dos amantes Vou ser muito melhor que antes Vou merecer o seu amor Farei o possível E o impossível pra te ver sorrir E aproveitando Estou de joelhos Prometo Nunca mais se fazer chorar Eu te acho linda Eu te acho linda Se tá sério é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda Sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Eu te acho linda Se tá sério é linda Se tá sério é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda Sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Farei o possível E o impossível pra te ver sorrir E aproveitando E aproveitando E aproveitando Estou de joelhos Estou de joelhos Prometo Nunca mais se fazer chorar Eu te acho linda Eu te acho linda Se tá sério é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda Sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Eu te acho linda Se tá sério é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda Sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Eu te acho linda, se tá séria é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda, sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Eu te acho linda, se tá séria é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda, sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Eu queria na verdade poder fugir Desse teu olhar Eu queria ter asas e então voar Sem saudade levar Eu queria ter forças pra falar Coisas que eu nunca falei Depois viajar, sem nunca lembrar Que um dia te amei Mas o amor que eu sinto me faz prisioneiro Você tem um laço nas mãos e me amarra inteiro Não consigo fugir Quando me toca eu me rendo Já não sei de mim Então sou seu brinquedo Não, não posso mais te amar desse jeito Você é um enigma O maior segredo Não te descobri Tenho medo Não sei por que que você é assim Às vezes me ama Depois me despreza Não te entendo enfim Mas te peço chorando Quero paz pro meu coração Me ama de vez Ou tira minhas algemas das mãos Se amar não é crime Mas por te amar eu estou na prisão Faz o que eu não tenho coragem De fazer Me diz que é o fim E não vai mais brincar Com a minha emoção Quem sabe eu morro de paixão Ou te esqueço de vez E consigo salvar O meu coração Eu queria na verdade poder fugir Desse teu olhar Não, não posso mais te amar desse jeito Você é um enigma O maior segredo Não te descobri Tenho medo Não sei por que que você é assim Às vezes me ama Depois me despreza Não te entendo enfim Mas te peço chorando Quero paz pro meu coração Me ama de vez Ou tira minhas algemas das mãos Se amar não é crime Mas por te amar eu estou na prisão Faz o que eu não tenho coragem De fazer Me diz que é o fim E não vai mais brincar Com a minha emoção Quem sabe eu morro de paixão Ou te esqueço de vez E consigo salvar O meu coração Eu queria na verdade poder fugir Desse teu olhar Mil novecentos e setenta e cinco Eu era criança Mas ainda lembro De uma casinha de repouco Uma varanda Um violão E o mês de dezembro Se aproximava o papai Noel Se entoava um cântico aos céus Ao meio-dia num carrinho Feito de madeira E assim eu ia pra escola Depois da aula Com um pedacinho de pau E um facão Eu fazia uma viola E o meu sonho foi criando forma Quem tanto quer Aos poucos transforma Se no seu sonho Se no seu sonho Você já foi lá Então tá fácil de realizar É só seguir Cada passo Passo a passo Então tocar em frente Um vencedor Tem que ter um pulso forte Estar alerta E um coração valente Ainda é pouco O que eu consegui Mas o que eu tenho Já me faz feliz Meu pai dizia Enquanto os olhos De um homem brilham Ele ainda é homem Que eu poderia escrever Linha por linha O meu destino Dar nome e sobrenome Que eu tenho Que eu tenho a força De um furacão A atitude De um guerreiro Irmão Exemplo de luta Pra quem está perdido Ser solidário Num momento Amigo Saiba sempre Que Deus é contigo E é só seguir Cada passo Passo a passo Então tocar em frente Um vencedor Tem que ter um pulso forte Estar alerta E um coração valente Ainda é pouco O que eu consegui Mas o que eu tenho Já me faz feliz Meu pai dizia Enquanto os olhos De um homem brilham Ele ainda é homem Que eu poderia escrever Linha por linha O meu destino Dar nome e sobrenome Que eu tenho A força de um furacão A atitude De um guerreiro Irmão Exemplo de luta Pra quem está perdido Ser solidário Num momento Amigo E saiba sempre Que Deus é contigo As luzes se acendem A cortina se abre Uma voz Um violão E a cada canção Explosão de felicidade Mas aquele menino sonhador Com o destino marcado Teria que vencer Caminhos percorrer Mesmo sentado E não deixar-se abater Desanimar E entender Que é preciso Continuar Que o amanhã A Deus pertence Deus não fale A Deus não mente E nada vai faltar É só acreditar E aquele menino Buscou de todo o coração Fez o possível Deu cor ao visível E vida à imaginação Ele sabia Que ter fé É o segredo Que quem corre Cansa Quem espera Alcança E tinha que ir Além do medo E não deixar-se abater Desanimar E entender Que é preciso Continuar Que o amanhã A Deus pertence Deus não fale A Deus não mente E nada vai faltar É só acreditar E não deixar-se abater Desanimar E entender Que é preciso Continuar Que o amanhã A Deus pertence Deus não fale A Deus não mente E nada vai faltar É só acreditar Que o amanhã Essa noite ficou bem claro Pra mim E já que estamos Só nós dois aqui Há tantas coisas Que eu quero dizer Você sempre diz Que está cansada Andando triste Pela casa Eu quero conversar Quero entender Se o que você quer É me deixar Se já não mais me ama Pode me falar A minha boca Espera um beijo E nem me olhas Com desejo E você não tá nem aí O nosso quarto O nosso quarto está tão frio Na nossa cama Um vazio É como se eu não estivesse ali Se entre nós está tudo acabado Melhor é cada um ir pro seu lado Se você não me quer Se você não me quer Não é preciso Com desprezo Com desprezo Com desprezo me evitar Eu vou sair por essa porta Eu vou sair por essa porta E prometo não voltar Eu nunca mais vou deitar Com você nessa cama Nunca mais tocar um corpo Que não me ama Ficou bem claro pra mim Que você não me ama Eu nunca mais vou deitar Minha boca espera um beijo E nem me olhas Com desejo E você não tá nem aí O nosso quarto está tão frio Na nossa cama um vazio É como se eu não estivesse ali Se entre nós está tudo acabado Melhor é cada um ir pro seu lado Se você não me quer Se você não me quer Não é preciso Com desprezo me evitar Eu vou sair por essa porta Eu vou sair por essa porta E prometo não voltar Eu nunca mais vou deitar Eu nunca mais vou deitar Com você nessa cama Nunca mais tocar um corpo Ficou bem claro pra mim Que você não me ama Você não me ama Você não me ama Desde criança eu conheço a sua história Você me contava da gotinha que faltou Foi num carrinho de madeira pra escola Até a quarta série você estudou Com um pedacinho de pau Com um pedacinho de pau e um facão Um violão você fez e aprendeu Eu fiquei triste quando ouvi você dizer Numa canção que o seu primeiro amor foi o que mais doeu Hoje eu vejo a sua realidade Sua mensagem pelo mundo se espalhou Mesmo vivendo com tanta dificuldade Você cantando sempre a paz e o amor Compreendi que na vida a dada é fácil Mas desistir pra mim nunca foi opção Eu aprendi com seu avô seguir em frente Infelizmente Deus me deu uma canção Seguir a Ele, só a Ele dar ouvido Foi o pedido e desejo do seu avô Que... O tempo passou tão depressa Lembro você de boneca, menina brincando Não parece aquela piranha que eu pegava no colo Quando estava chorando Já é uma mulher Sabe bem o que quer Cheia de fantasia Que me liga todo dia só pra me enlouquecer Que me manda umas mensagens dessas de não resistir De me fazer pirar Já é uma mulher Com desejo no olhar Sexy Volta pra amar Não dá pra evitar Final de semana A gente se ama E já que está tudo certo Eu vou te levar Pra qualquer lugar Onde só tem as paredes pra olhar E ninguém por perto Só vão te pedir Não vai achar estranho Se eu parecer uma fera No final da noite Não se surpreenda Se acorda sozinha Deixa a porta aberta E uma frase escrita No vidro da janela Era só pra ficar Eu não posso te amar Guarda esse segredo Entre nós Já era Final de semana A gente se ama E já que está tudo certo Eu vou te levar Pra qualquer lugar Onde só tem as paredes pra olhar E ninguém por perto Só vão te pedir Não vai achar estranho Se eu parecer uma fera No final da noite Não se surpreenda Se acorda sozinha Deixa a porta aberta E uma frase escrita No vidro da janela Era só pra ficar Eu não posso te amar Guarda esse segredo Entre nós Já era Eu não posso te amar Eu não posso te amar Eu não posso te amar Amanhecer Amanheci com você Amanheci com você na minha cabeça Nada faz com que eu te esqueça E tirar você do pensamento Desde o dia em que eu te amei Que foi assim Parece que bateu em mim Começou a machucar por dentro Agora não sei onde anda E os lugares onde vai Parece que não sente mais prazer Com o meu amor Eu quero repetir de novo Não é assim que a gente faz Ontem vem começar Tudo que a gente fez Eu te amo Te quero Te adoro E te espero Te imploro Quero estar com você Vem pra mim Vem correndo Me amar Estou a te esperar É só você querer Estou sozinho Na solidão É tão grande A paixão Que sinto Por você Te amo Agora não sei onde anda E os lugares onde vai Parece que não sente mais prazer Com o meu amor Eu quero repetir de novo Não é assim que a gente faz Volta e vem recomeçar Tudo que a gente fez Eu te amo Te quero Te adoro E te espero Te imploro Quero estar com você Vem pra mim Vem correndo Me amar Estou a te esperar É só você querer Estou sozinho Na solidão É tão grande É tão grande A paixão Que sinto Por você Te amo Te amo Te amo O tempo se encarrega de cuidar E pôr todas as coisas no lugar Nada melhor do que um novo dia E com ele uma nova alegria Muitas portas se abriram O medo se desfez O medo se desfez Eu deixei de ser talvez E me propus a ser alguém Alguém que sonha e acredita Que amanhã vai ser melhor Que amanhã vai ser melhor E que com Deus no coração A gente não se sente só Vou seguindo e acredito Sempre nas promessas dele Eu vou caminhar com ele 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 Alguém que sonha e acredita Que amanhã vai ser melhor E que com Deus no coração A gente não se sente só Vou seguir e acredito Sempre nas promessas dele Eu vou caminhar com ele 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 Alguém que sonha e acredita Cada dia mais e mais Vou seguindo com meus filhos Os caminhos do meu pai Vamos caminhar com ele 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 Já é madrugada A cama está fria Ando pela casa E está tão vazia Ligo o televisor E uma cena de amor Eu remonto o mesmo filme Com você e eu Com as lágrimas do adeus Numa tarde linda Eu saí pra te encontrar Ao te ver na rua Eu corri pra te abraçar Você envolvente Mas tão diferente Me falou que tinha outro Vê se me deixou